Senhor Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, normalmente eu falo para o público brasileiro em geral, mas hoje eu quero falar para uma pessoa muito especial para mim e para todo o Brasil. Quero falar para o homem que veio lá de baixo da pirâmide social e conseguiu, contra todos os imensos obstáculos, mudar profundamente a estrutura da desigual sociedade brasileira. Quero falar para aquele homem que veio de uma família aprisionada pela miséria e que conseguiu libertar milhões de brasileiros e brasileiras das terríveis garras da pobreza. Quero falar para aquele homem que passou fome e sede e conseguiu tirar o Brasil do mapa da fome e levar as águas da esperança para o sedento sertão nordestino. Quero falar para aquela criança que nasceu em uma família de analfabetos e que duplicou o número de vagas no ensino superior e abriu as portas das universidades brasileiras para negros, pobres e indígenas. Quero falar para aquele homem que, quando jovem, passou muito tempo desempregado, mas conseguiu criar mais de 20 milhões de empregos com qualidade, com carteira assinada para que nossos cidadãos pudessem ter uma vida digna. Quero falar para o operário que enfrentou a ditadura. Quero falar para o líder que fundou o maior partido de esquerda da América Latina. Quero falar para o homem que, mesmo não sabendo falar inglês, colocou o Brasil de cabeça erguida no primeiro time das nações do mundo. Quero falar para o maior líder popular da história do país. Quero falar para o melhor presidente que o Brasil já teve. Quero falar para Lula. Lula, estive com você no início da tua caravana na Bahia. Uma caravana simples, feita de ônibus, que passa por lugares onde mora um povo simples, na sua maioria pobre, como você foi. Mas também como você, maravilhoso em sua capacidade de lutar e de viver. O povo do Brasil. O teu povo, Lula. E, Lula, volto dessa caravana impactado e maravilhado. Estive lá presente. Percebi nos teus olhos, nos teus gestos, na tua fala, a profunda conexão entre o povo do Brasil e você. Quando a gente chegou, a primeira atividade foi visitar as obras do metrô. E estavam lá trabalhadores. E eu vi a forma como te olhavam. Olhos marejados. Um abraço, uma mistura de esperança com confiança. Lula, é algo impressionante. Por onde a caravana passa, as pessoas se aglomeram para te ver, para te ouvir, para estar com você, nem que seja por um momento fugaz. Lula, estou certo de que nunca houve na história do Brasil um líder com uma conexão tão profunda, tão autêntica com o povo brasileiro, como a que você tem. Sou testemunha disso. Acho que nem Getúlio Vargas chegou perto. Lula, por onde você passa, as pessoas se transformam. São tomadas por um sopro de vida. Saem às ruas, cantam, gritam, riem, choram de emoção. Como naquele samba de Paulinho da Viola. A tua caravana é como o rio que passa pela vida das pessoas e leva e arrebata os seus corações. Você e a tua caravana são como o rio que devolve a alegria e a esperança a população hoje tão maltratada por um governo ilegítimo e profundamente impopular e antipopular. Essa conexão profunda, visceral, que eu percebi pela maneira como as pessoas te olham, te ouvem, te tocam, deve-se muito ao fato de que você é um autêntico homem do povo. Porque você, Lula, viveu todas as agruras, todas as experiências que o povo mais dispossuído desse país ainda vive. Você viveu a fome, viveu a miséria, viveu o preconceito, viveu a falta de moradia, viveu a falta de escola, a falta de saúde, a falta de emprego. Por isso, você fala a linguagem do povo. Não como um demagogo que artificialmente tenta se colocar na posição do povo. Tipo aqueles que tiram sua camisa polo lacoste e vestem uniformes de gari para pousar para fotos de marketing. Não, Lula, você fala com o povo como um igual, como um irmão, como um pai, como um avô. Por isso, há esse afeto autêntico, espontâneo, inquebrável entre você e o povo desse país. Lula, as pessoas te abraçam e te beijam como se você fosse um velho e querido parente que veio lhes fazer uma visita. A mãe te beija como a um filho, a filha te beija como a um pai, o irmão te abraça como a um irmão. Entre você e o teu povo não há protocolos, não há formalidades, não há marca de nenhum. Você está em casa junto ao povo e o povo está em casa com você. Vocês são como aqueles velhos amigos que, mesmo passando muito tempo sem se ver, não perdem a cumplicidade e a intimidade. Aquela criança que um dia acariciou o teu rosto, hoje é o homem que repete o gesto com inteira espontaneidade. É um vínculo inquebrantável, algo mágico. Mas, Lula, a profunda conexão entre você e o povo brasileiro não está apenas na sua origem. Não se deve apenas ao fato que você é um líder que veio do povo. Ela se deve fundamentalmente às tuas escolhas políticas, Lula. Porque você não é apenas um líder do povo do Brasil. Lula, você é um líder para o povo brasileiro. A tua conexão com o povo não está apenas no passado comum. Ela está mais no futuro compartilhado. Ela está nos sonhos comuns. E é isso, Lula, que assusta as nossas oligarquias. Porque você não é apenas um político oriundo da nossa senzala. Você, Lula, fez uma escolha fundamental, única, de ser um político para a senzala. Você tomou a decisão histórica de incluir a senzala na Casa Grande. De incluir os excluídos como você. De eliminar a pobreza que tanto te afetou. De reduzir a nossa desavergonhada desigualdade que tanto te envergonhou. De combater os atávicos privilégios que tanto te prejudicaram. Você, Lula, ofendeu nossas oligarquias com essa tua disposição incansável de combater a nossa principal e histórica corrupção. A miséria e a desigualdade. Mas eles só oferecem a destruição do Brasil. Só oferecem a volta ao passado. Já você tem propostas de futuro. Você tem luz própria. Eles oferecem trevas. Mas você oferece uma luz que ilumina os corações das pessoas sedentas de uma vida melhor. Ao contrário das forças do retrocesso que tomaram conta do país, você oferece esperança, oferece generosidade, oferece solidariedade. É por isso que você galvaniza as pessoas. Lula, elas têm saudade de uma época em que prosperavam e o país se agigantava. Um Brasil grande para todos, ao invés de um país pequeno, para poucos, como temos hoje. Eles têm saudade de você, Lula. O Brasil tem saudade de você. Lula, você é a única liderança que projeta o futuro. E as pessoas estão cansadas do ódio e dessa crueldade social do golpe. Estão cansadas do desemprego e da falta de perspectivas. Estão cansadas do austericídio que destrói o Brasil e as suas vidas. As pessoas querem esperança, querem igualdade, querem empregos, querem oportunidades, querem futuro. Elas querem você, Lula. Lula, o povo brasileiro sabe que os únicos crimes que você cometeu foram, entre outros, ter feito 42 milhões de brasileiros ascenderem à classe média, ter praticamente eliminado a miséria no Brasil, ter ampliado as oportunidades educacionais para a população mais pobre, ter aumentado o salário mínimo em mais de 70%, ter ampliado os serviços de saúde para a população carente, ter reduzido o desmatamento na Amazônia e comprometido o Brasil no combate mundial ao aquecimento global, ter propiciado verdadeiro combate à corrupção no país que sempre havia ignorado, ter afirmado a independência e soberania do país, ter tirado o Brasil do mapa da fome, da FAO, ter, enfim, iniciado a construção de um país mais justo e solidário, um Brasil para todos. Um Brasil que foi negado a você, mas que você, generosamente, quer legar para o teu povo. Lula, você representa a esperança de superação do neoliberalismo, que concentra renda e patrimônio, promove pobreza e desigualdade, propaga desemprego, exclusão e injustiça. Lula, você simboliza, sobretudo, a ideia de que outro mundo é possível, um mundo mais justo, mais próspero, mais generoso e inclusivo. Não esse mundo desigual e excludente que exige o sacrifício do povo e a destruição dos direitos para subsistir. Ao contrário dos golpistas que se nutrem de ódio, você, Lula, se nutre de esperança, de dias melhores em um Brasil para todos, inclusive para a minoria que foi artificialmente adestrada a te odiar. Lula, você é uma criação genuína do povo do Brasil. Você tem a cara do povo, o coração do povo. Você está no filho do pedreiro que virou doutor, na mãe que hoje consegue alimentar os seus filhos, nas águas que hoje regam o semiárido nordestino, na luz para os que viviam nas trevas, sem luz elétrica, em pleno século XXI. Lula, você é esperança, é o sonho. Não se pode aprisionar esse sonho. Não se deve encarcerar essa esperança. De caçar seria a mesma coisa que caçar o povo, caçar o futuro. Seria destruir a esperança e sepultar de vez a nossa golpeada democracia. Lula, a tua caravana, que eu vi passar, é irreversível. É um aluvião de esperança que lavará a alma sofrida de um povo hoje profundamente golpeado em seus direitos. E a minoria que foi adestrada a te odiar, deve-se que repetir o velho adagio árabe. Os cães ladram e a caravana passa, pois a caravana representa um objetivo comum, um sentimento compartilhado, uma estrela a ser seguida. Ela significa um vínculo que não pode ser quebrado, uma irmandade que não pode ser desfeita. Ela significa uma disposição para realizar o futuro comum, que não se detém por causa dos latidos inúteis dos cães furiosos e sem rumo. Lula, você e tua caravana passam impávidos rumo ao futuro, movidos pelo coração do povo, pela generosidade, pela esperança. Nada os deterá. Não tem mais jeito. E eu encerro. Não tem mais jeito, Lula. É você em 2018. Quero dizer ao senhor que estou indo encontrá-lo em Pernambuco e na Paraíba, na minha Paraíba, nesse próximo final de semana. E eu quero que o senhor saiba que essa sua caravana pelo Nordeste está incendiando o povo brasileiro de esperança. Na floresta amazônica, nas tribos indígenas, a esperança é Lula. Nos povos quilombolas, a esperança é Lula. Essa tua caravana está tendo repercussão na minha Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. É uma esperança diferente, porque o senhor já fez como presidente da República. É uma esperança, com certeza, que presidente da República, novamente, o senhor vai conseguir colocar o Brasil no rumo certo do crescimento com inclusão social. . . . .